Música Ah, tá valendo? Aí pessoal, esse aqui é o Ricardo do Síncopa, nós estamos no estúdio Síncopa e começamos hoje a gravação de mais um CD do Rosa de Saron aqui eu sou produtor 50%, ele é produtor 50%, nós somos os produtores do disco aqui, primeiro eu sou o Carilho Coroa a gente já fez o... três guias, o primeiro dia é feito de guias guias são um blá 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 e um violãozinho furreca dentro do tempo pra você tocar pra você começar a gravar as coisas valendo a intenção hoje é gravar mais não posso falar quantas músicas um pouquinho mais de 10 guias a mais ainda pra fazer o que é uma missão quase impossível porque amanhã nós já começaríamos a gravar o baixo Guilherme grava todo mundo junto ou grava separado os instrumentos? a galera gosta de ser completamente separado tudo se grava separado tudo se edita depois quando nós somos péssimos músicos a gente precisa de uma edição digital aí então já sabe como funciona inclusive a gente vai fazer uma coisa diferente agora né nosso amigo Grevão sugeriu gravar a batera em cima da base pronta então a gente vai começar os baixos amanhã baixo porque geralmente a bateria tá primeiro a bateria tá primeiro é guia e bateria guia e bateria a bateria a bateria você tem que imaginar onde vai parar a música ou a gente tem que indicar pro Grevão onde que ele vai parar a música porque tipo não tem condição e qual a razão dessa novidade aí? eu acho que é o lance do Grevão se sentir um pouco mais solto assim pra poder criar umas ideias de viradas umas coisas um pouco mais toca curtindo mais toca curtindo mais é porque ele tocou no disco no horizonte distante ele tocou em cima de um violão em voz não tinha guitarra não tinha nada então ele ficava um pouco preso né pra conseguir ver viradas e tudo mais isso foi uma vontade dele agora né e alguma vez na extensora desse país já foi feito essa inversão? cara não conheço assim uma galera não realmente não faz não é procedimento não é procedimento gravar a batera por último pode dar errado? eu acho que não eu acho que pode ser que dê até muito certo né e que agora a gente vai conceber diferente as linhas sem pensar em convenção de batera então quem vai pensar nas convenções agora em cima das guitarras é o sem instrumentos quem vai pensar é o grevão pra finalizar Guilherme essa parte por que a escolha do 5 pra estúdio sem rasgar seda? ah pra ser do lado de casa mas é uma das razões também né não cara primeiro que o estúdio é muito bom o equipamento é muito bom e os profissionais são muito bons né e desde que a gente a primeira experiência que a gente teve com o 5 foi uma gravação de umas cordas que a gente fez pro CD acústico preto ainda e até então a gente gravava tudo em Cachoeira Paulista na cor de Mulck e daquela vez a gente gravou aqui e começou um relacionamento aí e tudo deu muito certo começou a dar tudo na pinta então a gente começou a migrar pra cá hoje tudo é feito aqui e primeiro que eu com o Ricardo a gente se entende muito bem né a linguagem de produção e linguagem musical não é que a gente foi feito um pro outro porque eu fui feito pra minha esposa e ele foi feito pra guitarra dele então é diferente obrigado de nada de nada amorzinho mas a gente mas a gente se entende muito bem musicalmente então não tem por que eu migrar pra um estúdio em São Paulo ou procurar alguma outra coisa que não seja aqui porque aqui eu tenho o resultado que eu quero do lado de casa né minha lua de boxe tá ali minha lua de boxe tá aqui pra entrar se entrar algum desconhecido aqui eu dou um muna isso aí beleza velho somzeira segundo dia de gravação no estúdio aqui e o programa já foi pra roça logo no segundo dia era pra todas as guias prontas e começar o baixo hoje de manhã foram gravadas quase todas as guias e os baixos estão os dois gravados hoje aí a gente para aqui pra dar uma ouvidinha beleza vamos lá Ricardo vamos lá legal isso aí tá de verdade não não Ah, tá bom já, né? Tá bom. E aí, galera, nós estamos no quinto dia de gravação, já acabaram as guias, os violões guias, as vozes guias, os baixos valendo também já acabou, e nós começamos a gravar as guitarras base hoje. Então, eu queria mostrar pra vocês o que a gente tá usando. A gente resolveu depois de, acho que uns três discos, usando equipamento digital, simulador, plugin, a gente resolveu dessa vez voltar para os analógicos, até porque hoje a gente tem gente que sabe mexer no analógico, né? Porque não adianta jogar o microfone na frente ou fazer alguma coisa bacana, que às vezes o resultado digital sai melhor do que o analógico. Mas, quando a gente tem uma galera muito bacana, que sabe mexer, que se esforça, rala e manja muito de analógico, a gente resolveu optar por essa metodologia. Então, a gente tá usando uma caixa mesa burri, com um cabeçote mesa e o JCM ligado também no mesa. Então, a gente tá gravando uma das linhas de guitarra no JCM, e quando a gente dobra, a gente dobra no mesa burro. Mas tem umas manhas lá de pré, entra o microfone no pré, depois vai para o outro pré. Tem outras manhas também para atirar frequência, que os caras aqui do estúdio são muito bons nisso. E é porque a gente confia muito neles e sabe que eles têm capacidade para tirar som excelente de analógico, porque a gente resolveu dar um tempo nas coisas digitais e voltar às origens das vaunas. E o som tá animal, tá muito melhor do que digital, mas isso é muito graças ao pessoal do Syncopo aqui. Tá? Um abraço para vocês aí, depois a gente vai com mais videozinhos aí, tá galera? E aí galera, segundo dia de gravação de guitarras, e eu tô aqui numa outra sala agora, uma sala onde o pessoal grava a voz, porque eu não tô fazendo absolutamente nada agora, quem tá gravando a base de uma música aí é o Guilherme, e a gente vai invadir lá o estúdio, porque eu não tô fazendo nada mesmo, mas eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho dos bastidores, a gente vai entrar meio de surpresa lá na gravação, lá sem eles saberem, beleza? Tá bom já, né? Só um pouquinho só. Beleza? Hoje é o sétimo dia de gravação aqui com o Rosa de Saron, tô dando um trato nos violões aqui, do Guilherme e do Duzinho. Tô terminando o violão do Duzinho, esse aqui a gente vai usar uma afinação tradicional, o Guilherme tá ali, tá pronto já, a gente vai usar uma afinação mais baixa nele, né? Acordamento mais pesado também. E daqui a pouco o Guilherme tá aí, vai explicar mais um pouquinho do que vai rolar hoje, beleza? Abraço! Sétimo dia de gravação, já gravamos todas as guias, com bateria, sem bateria valendo, todos os baixos, as guitarras, já todas as bases, e agora temos uma gravação de violão, e os violões que vão ser usados hoje serão dois Taylor e um Martin, não sei se mataremos tudo hoje, mas a intenção é matar. Obviamente, a música de trabalho é X, combinada com Y, vai dar um disco mais ou menos pagode, que é o que nós estamos prometendo durante todo esse processo de gravação. Não sei se vai sair legal, mas de repente rola, né? Então, fique acompanhando aí mais informações em www.apple.bic.br Valeu! Entrega na música! Bom, vamos explicar para a galera aqui o porquê desse microfone aqui, o 57. A gente nunca vai fazer beatbox. Exatamente. Normalmente, a gente usa um microfone condensador, esse carinha aqui, para captar o timbre do violão, e esse microfone aqui, a gente está usando para gravar efeitos. Tocam efeitos harmônicos, que vem um som mais duro, vem um som mais interessante. Exclusivamente para isso. Já gravou quantos? 24. Boa! Décimo primeiro dia, décimo segundo dia de gravação, e nós vamos colocar as vozes. Então, esse microfone é para os gritos e esse é para as vozes calmas. Você explica por que tem que ter isso aí lá? Bom, porque esse microfone, se eu gravar com o sinal de mandada daquele microfone, ele distorce. Esse microfone vai passar por um compressor e esse, não. Então, quando o Guilherme soltar a voz, vai ser nesse microfone. E quando ele cantar pianinho, relax, vai ser naquele microfone. Tá explicado então. Depois a voz, tem gravação de bateria e Zé Fni, acabou o disco. Vão ser mais ou menos 17, 18 dias de gravação. Depois vem a mix, depois vem a master, depois vem a prensagem, depois vem a loja e tchau. O Guilherme está aquecendo a voz ali. Hoje eu tranquei o B-Boy em uma outra sala para fazer as programações, vamos ver o que está rolando aqui. Fala, B-Boy. O que é, velho? E aí, fala um pouquinho para a moçada que está rolando hoje aí. Bom, eu estou tentando montar uns loops que agradam o Guilherme. Legal, o Guilherme está lá fazendo o aquecimento. Aquecimento local e depois ele vem cá fiscalizar. Se ele curtir, aí ele pega, tira 90% e aí fica o que rola a música. Não, mas eles estão aproveitando bastante coisa lá. Está ficando bacana o trampo. Vamos mostrar para a galera aqui sem mostrar o nome da música, né? E hoje o B-Boy aqui fazendo a sonzeira. Isso aí, bom trampo aí, B-Boy. Domingo, preparando para a terça, às 14, o pau quebrado. Não, o busão não leva para pegar o busão, velho. Olha o Biba ali, ó. Ah, não aparece. Direção do seu chefe e a artigrafa do B-Boy. Direção do chefe e a artigrafa do B-Boy. Agora aqui montando a batera. Hoje domingão, terça-feira, tem o grevão aqui marretando. Se Deus quiser. Vim descansadão. Será que a gente vai voltar a dar um show aéreo, hein? Beleza, hein? Chega meio dia em Campinas. O cara tem que estar aqui, cara? Duas e meia. Ah, às 14h30. Tá, dá para almoçar, pelo menos. Dá. Estamos aqui no Síncopa, rolando a gravação de batera. Você não está vendo os vídeos de forma invertida. Não, a gente está gravando a batera por último mesmo. Pela primeira vez na história do Rosa. A batera que sempre é a primeira coisa a ser gravada. Hoje está sendo a última. A gente nunca fez isso. Aliás, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Estou até preocupado que se você já viu, manda um comentário aqui no post falando que eu já vi isso acontecer. É normal. e existe. Vou inverter aqui e perguntar para o Ricardo se isso é normal de se fazer. E aí, Ricardo, é comum gravar a batera por último? Cara, não é comum. Você já fez alguma outra vez? Não. Eu tenho gravado. Já ouviu falar de alguém que fez? Cara, não é comum. Vai dar certo? Vai. Vai dar certo. E aí, Grevão? Como é que está rolando a gravação de batera? Está bem legal, graças a Deus. Hoje é a segunda sessão. Explica para a galera só por que a batera está sendo gravada por último. Por que essa opção? Cara, essa opção na verdade não é uma inovação. Outras bandas de rock já fazem isso. O bacana é que na verdade quando você vem gravar em cima de uma guia que normalmente é voz e violão você fica muito sem rumo do que fazer de onde vai ser as cabeças de tempo as entradas às vezes até os estribilhos que horas você vai entrar com eles. Então você vira e põe a batera depois com todos os arranjos praticamente pronto você consegue vir com mais fino e consequentemente gravar uma batera com mais emoção com mais pegada enfim com as subidas nas horas certas com as descidas então vai ser um grande acho que juntando isso vai ficar bacana o resultado final. E você acha então que essa vai ser a sua melhor batera em todos os discos? Com certeza em todos os últimos tempos. Ricardo ele teve que gravar como é que a banda gravou então se não tinha uma batera guia? A gente programou uma batera aqui eu sentei com o Guilherme e a gente fez uma batera guia programada uma levadinha bem simples sem tantas ideias para também não ficar viciado aquela ideia de a batera é reta tem que ser reta não a batera tem virada tem que ter virada então desde o início a gente passou uma levada bem simples com algumas viradas e Grevão concebe suas viradas do jeito que você gosta do jeito que encaixa com a música então tudo gravado em cima da programação isso agora ele ouviu a programação concebeu as ideias dele e agora está fazendo para valer a gente tira a batera programada e Grevão vem e quebra o prato mas está tranquilo está no seguro momento gambiarra no estúdio o Grevão explica qual que é a gambia que está acontecendo aqui o prato quebrou trincou como a gente tem algumas faixas para gravar se você continuar ele vai continuar rasgando igual o papel ele rasga a vibração ele vai abrindo como a gente está no estúdio não dá até para comprar um prato novo agora correndo é o caso a gente vai fazer um furo na trinca se você furar o começo da trinca ele para de andar aí ele dá para você terminar a gravação dá para você usar um tempão técnico inclusive quem sabe ficar bom não precisa comprar outro quem que ajeitou a furadeira aí? sou sério pai do Marcelo fundador do síncropo aqui ó bom incentivador do Marcelo amigo do Magalho amigo do Magalho e o meu auxiliar técnico Marcos Bernardes a roupa de logo escuta aqui e a furadeira faz um merchan da furadeira a furadeira é sensacional é muito bem é uma Black & Dec de 1976 ainda funciona e eu quero comprar fiz um lance para comprar porque eu achei fantástico adora a ferramenta então vai mostra o serviço aí vamos lá vamos furar cadê o rasgo do prato primeiro aqui eu já marquei o lugar e eu vou furar é seu sério não basta ser baterista você tem que participar também e aí Levan mostra pra gente o trampo aí é caiu um pedaço do dente aqui né mas agora a gente vai biturar né biturar e polir e aí fica normal com zero quase já começa no bumbo tubá tubá nessa e aí galera hoje é sexta-feira a gente reservou um dia pra gravar os solos de guitarra né e pela primeira vez nesses 25 anos eu quis que trabalhar com um produtor pra me ajudar a compor os solos né porque eu tava meio enjoado do que eu sempre faço e nada melhor do que o Ricardo que é um baita guitarrista que é o arroba ricardo síncopa na verdade ele é um baita guitarrista eu gosto muito do jeito dele de tocar e queria mesmo fazer o solo junto com ele a gente começou a compor junto o cara é super bom e fiquei muito feliz com os resultados eu acho que vou aprender e vai ser muito enriquecedor pra mim e foi muito enriquecedor pra poder trabalhar com ele vocês vão ver que as coisas que a gente vai começar a fazer ao vivo são bem legais e que vai ver um upgrade aí no jeito de eu tocar graças ao cara e agora ele vai explicar também um pouquinho do que a gente usou e aí Ricardão o que a gente usou pra fazer os solos hoje? bom, basicamente a gente usou o pedal puxando os drives aqui do do Blackstar né usando esse pedal Sonic Stomp aqui pra fazer alguns maximizers de grave e agudo ligado no amp que a gente usou pra gravar as bases que tá lá na outra sala com um microfone dois microfones um microfone captando o som da sala e eu captando o microfone direto do alto-falante que a gente tá usando no caso o cabeçote Marshall com a caixa Mesa Bug o Duzinho trouxe a Gibson pra gravar os solos aqui ele não resistiu a minha Ibanez colorida ele falou que parece a Ibanez de uma galera da Bahia que toca em trio elétrico e tal mas ele não resistiu e gostou da guitarra o 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 que é isso?